E aí, cara, o Duc-Truz! E o Klaus, ele não sabia que as regras, que nas regras do YouTube, não pode fazer vídeo cagando. E você podia ter avisado ele, porque ele não sabia, tá? Você podia ter avisado ele antes. Tipo, nem vem falar comigo pra eu avisar ele, porque eu também, ó, eu não sei aonde que vem as regras do YouTube. O Klaus, ele até pode saber onde que é, só que ele não vê, ele não tá acostumado a ver toda hora as regras do YouTube. Então, você podia ter avisado pra ele, que nas regras do YouTube, não podia fazer vídeo de cocô. Mas, ô, Ramão, eu desculpo você, tá? Eu desculpo você. Se você estiver vendo esse vídeo, pede outra coisa, ou não peça nada, eu chamo o Klaus de Klaus mesmo. Eu não sou o Klaus, tá? Eu não sou. Mas, se vocês acharem que eu sou, tudo bem. Se não acredita, então foda-se. Mas, o Klaus, ele tá bem. Ele tá prestando mais atenção no trabalho dele, ainda não tá conseguindo postar vídeos todo dia. Mas, ô, JBS também, se você estiver vendo esse vídeo, é, mano, é, reage o vídeo da parte 3, do só que mais editado do Klaus, se tu quiser. É, porque eu, eu já tô ajudando o Klaus a fazer um, um, um plano, pra fazer um vídeo de, o JBS, só que mais editado do particular. Você já tá pensando nisso, e, JBS também, o seu mod, Fire e Beat Funk, também foi muito bom. O Klaus, ele jogou, eu fui lá na casa dele, nós dois jogamos. E, foi ótimo, mano. Eu e ele, que é casar com o seu mod, velho. Na moral, o seu mod é muito bom. Mas, é, coisas novas aqui. O Klaus, ele criou os canais. É, tão aí, se você ir nos canais que o Klaus botou, Ó, vai aparecer os canais que estão lá, e, mano, escreve lá nos canais, Henrique Aproduction, Marcelo Klaus, é, no outro canal do Klaus, esqueci, que é Henrique Aproduction, Marcelo Klaus, ah, o Klaus Shorts. Ele não vai postar vídeos agora, porque ele tá precisando mais atenção no trabalho dele, Ele vai ver se ele vai ser, ele vai ser a pãozinho e tal, do trabalho dele, Que ele vai conseguir postar vídeos no canal da RK Productions, e no Klaus Shorts. E no, no Marcelo Klaus também. No Marcelo Klaus, talvez. Mas, é isso. Espero que vocês gostam. Dá like nesse vídeo, eu ajudei no Klaus, vocês ajudam muito ele. E é, é só isso mesmo, é só um aviso. Ele tomou um, 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 um strike, e o strike disse, se ele tomar mais um strike de novo, ele pode ser banido. Então, gente, torce pra ele não tomar mais strike, ele vai tentar postar pouco vídeo pra ele não tomar strike, mas, é isso. Tchau. Ah, e só uma coisa. Vocês acham que eu nunca mais vou ser amigo do lago? Eu sou amigo dele de volta, tá? Só que se ele me trair de volta, não tem importância, eu vou falar foda-se. Pode me trair, pode me trair, não vai ser mais meu amigo, tudo bem. Mas eu vou ter que ser amigo dele. E se ele me trair de volta, eu não vou ser mais amigo dele, não é mesmo? Mas é isso, tchau.